Oi, amigos! Chegando aqui o fim de mais um ano e a gente tem aquela tendência de olhar para o ano acabando e pensar, nossa, mas que ano! E a gente pensa em todas as dificuldades que teve, todos os desafios. Mas eu separei aqui para você uma série de dicas para a gente começar a mudar o nosso pensamento e olhar para esse ano que passou, vendo tudo o que foi de positivo nele e jogar esse positivo para frente. Vamos lá? Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Talvez você pense que eu não tenho dificuldades na minha vida Mas não é assim Eu sou um ser humano também E todos os seres humanos passam por dificuldades Que na verdade eu prefiro chamar de desafios E desafio é como uma prova de escola, né? A gente recebe aquela prova E tem ali um exercício que é um desafio Que a gente tem que usar os nossos sentidos, a nossa inteligência E ultrapassar aquele desafio e solucionar aquela questão E não é que a vida é uma escola mesmo Mas tem um momento que a gente vai para a escola Senta na carteira escolar e tem os professores lá expondo a matéria E a gente tem ali uma liçãozinha de casa Tem que prestar atenção, dar uma olhada no colega do lado Mas tem um momento em que acontece a prova E na prova a gente vai ver se aprendeu mesmo E se você não passa na prova O que acontece? Ela vai se repetir daqui a algum tempo Sempre é assim Então eu também tenho essas coisas E muitas pessoas que eu conheço também Inclusive pessoas que são consideradas acordadas espiritualmente Seres humanos praticamente iluminados Eu tenho alguns professores espirituais, como você sabe E hoje, aqui pensando, neste ano que acaba Me vem à mente dois deles Um deles você ainda não conhece Porque ele é uma pessoa que acordou há muito pouco tempo Um amigo que eu conheço há vários anos Bem uns oito anos E quando eu o conheci Ele era uma pessoa que estava vivendo um desafio muito grande na sua vida Eu vou te contar a história dele O nome dele era Michael Hoje não é mais Porque ele passou por um renascimento E quando ele era Michael Quando eu o conheci Ele tinha uma profissão Ele era marceneiro E ele tinha uma companheira E ele tinha uma casa E ele tinha uma caminhonete E muitas ferramentas que ele usava na sua profissão Então, um dia O Michael começou a se perceber Cansado E começou a perceber Que toda aquela vida que ele tinha Sugava a energia dele E ele começou a se perguntar Por que eu faço tudo isso? Por que eu tenho casa? Por que eu estou nesse relacionamento desse jeito? Porque eu trabalho tanto Para sustentar uma estrutura dentro da sociedade Para que a sociedade me aceite E eu esteja inserido nela Ele começou a se questionar E achou que aquilo não estava certo para ele Então ele falou Bom, se não está bom para mim Eu vou parar E ele foi parando de trabalhar E aceitando fazer Somente até o limite Do seu cansaço E aí ele passou a ganhar menos dinheiro E então A sua companheira o deixou E ele começou a questionar Será que essa mulher estava comigo Só por causa da minha condição Da minha aparência? E ele começou a trabalhar menos E aí ele precisava sobreviver Então vendeu Uma coisa Uma propriedade Um carro Foi vendendo E nesse processo Ele foi deixando Tudo aquilo que ele tinha que ser Para a sociedade E foi indo cada vez mais Para a natureza Eu vou encurtar aqui Para você uma longa história E te conto que ao longo desses anos O Michael foi deixando tudo na vida dele E foi simplificando E simplificando E simplificando E aí ele começou a viajar Ele foi dos Estados Unidos para a Europa Ele foi para Portugal Ele foi para a Espanha E foi para vários lugares Até que chegou na Índia E na Índia Ele aprendeu a meditar E na Índia Ele conheceu diversos professores espirituais Então Nessa vida simples Já Tendo desfeito De praticamente tudo na vida Ele passou três anos Praticando meditação Bom Eu o encontrei De novo Após Vários anos Eu o reencontrei Neste ano E ele Nesse reencontro Se mostrou para mim Não como Michael Mas como Jay 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 significa luz Na língua indiana Em sânscrito Então Uma luz maravilhosa Palavras calmas Centrado Pura energia Ele passou por um total processo De transformação E eu observei isso Eu falei Nossa Que coragem Que é fazer isso Deixar a vida E encontrar A simplicidade Essa é uma história Que aconteceu Esse ano E que me chamou Tanto a atenção Ela combina Com o ensinamento De um dos meus Professores espirituais O Howard Wills Lá do Havaí E o Howard Diz assim Espiritualidade É praticidade E uma das formas De ser prático É tornando A sua vida simples E o Howard Diz assim Olha para a sua vida Veja o que dá Para simplificar E simplifique Daí olhe de novo Veja o que dá Para simplificar E simplifique E simplifique E simplifique E quando você achar Que a sua vida Está bem simples Você simplifica mais Muitas vezes Muitas vezes Eu peço para as pessoas Para simplificar 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 E simplificar As nossas vidas E quando você está Com a sua vida Mais simples Que você puder Daí faz com que ela Seja ainda mais simples E essa simplificação E essa simplificação Nos faz mais efetivos Como manifestadores E humanos Porque quando a gente Deixa de tanta coisa A minha mãe Que é lá de Goiás Ela fala Coisarada A minha mãe Diz assim Quando você deixa As coisaradas Tudo fica mais simples E mais fácil A gente viaja Mais leve A gente passa Pela vida De uma forma Leve E simples E tudo que é simples Fica muito mais fácil Da gente lidar Então eu observei Nesse ano Que está passando Meu amigo Jay Meu professor Howard Falando de simplicidade Falando de como a vida Pode ser Simples e fácil Eu olhei para o ano Que está acabando E observei Tudo aquilo Que eu posso simplificar mais E que eu posso Deixar mais fácil Para mim mesma Porque tudo que é demais Quando a gente tira Tira aquilo Tudo O que fica A essência Que é a nossa Pura luz A vida É simples A vida É fácil E a gente Precisa descomplicar Para esse ano Que está se projetando Eu projeto Tudo de simples Tudo de fácil E que venha para mim A vida De forma fácil E simples Pois é isso O que a vida é Nestes próximos vídeos Eu quero te dar Mais algumas ideias Do que a vida é Para a gente Olhar para o passado E olhar para o futuro Vivendo um presente De ser felicidade Se você está curtindo O nosso novo nome Do canal O nosso canal Eu te convido A assinar o canal Acionar o sininho De notificação Para você saber Sempre que eu gravar Vídeos novos E agora A gente tem vídeos Três vezes por semana Né? Então Cada vez tem mais E de vez em quando Tem vídeo surpresa E deixa um gostei Aqui no vídeo Que é para o YouTube Entender Que é deste tipo De assunto Que você gosta Um grande beijo Para você Anunciando Um ano novo Que está chegando aí